A União Europeia é hoje, como bloco, o maior parceiro comercial do Brasil e é um parceiro estratégico do Brasil, conforme acertado já em 2007 na Cúpula de Lisboa. Essa condição de parceria estratégica não é um tratamento dispensado a todos os países por parte da União Europeia. O Brasil tem e goza dessa condição, junto com poucos outros países no mundo, em função da sua identidade cultural e do fato de haver um grande investimento dos países, da União Europeia, no meio das suas indústrias, no Brasil e também do Brasil na União Europeia. O estoque de investimento direto da União Europeia no Brasil era, no final de 2014, de mais de 340 bilhões de euros, sendo que o Brasil é o terceiro maior receptor de investimentos europeus, atrás apenas dos Estados Unidos e da Suíça. Por sua vez, o Brasil é o quinto maior investidor na União Europeia, com investimentos da ordem de 113 bilhões de euros também no final de 2014. Isso dá ao Brasil uma condição muito especial na sua relação com a União Europeia, relação essa que foi estabelecida nos anos 60 e que tem se provado ser de enorme importância para os interesses brasileiros, já que a União Europeia é também um grande polo regulador sobre várias áreas da atividade humana, regulações estas que hoje se tornaram padrões internacionais para o comércio, para a indústria, para a produção agrícola. Nós temos no agronegócio cerca de 50% das nossas exportações para o bloco e somos também o principal fornecedor de produtos agroalimentários para a União Europeia, sendo que entre 2013 e 2016 o Brasil abasteceu entre 11,5% e 13% do mercado de produtos agrícolas e alimentícios da União Europeia. Isso faz com que o Brasil tenha uma condição muito especial como parceiro da União Europeia e é por essa razão que, para nós, a negociação do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia deverá concorrer para aprofundar não só o diálogo político e a cooperação, mas também para buscar o estabelecimento de uma área de livre comércio entre ambas as regiões. É minha intenção trabalhar ativamente para que possamos ter a negociação de um acordo amplo, equilibrado e de vantagens recíprocas para ambos os lados, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia, porque eu estou convencido de que, a partir desses dados já existentes nas áreas de investimento, na área de indústria, na área de comércio, na área do agronegócio, só temos a ganhar para ambos os lados com uma relação mais sólida e mais apontada para o futuro.